Três irmãs velhinhas, 94, 96, 98 anos, e uma estava tomando banho e se enxugando. Quando eu estava saindo da banheira, um fora e outro dentro da banheira, eu estava entrando ou saindo da banheira? Aí ele chamou a irmã dela, Júlia, eu estava entrando ou saindo da banheira? Já vou, já vou laver. Daí começou a subir as escadas, na metade da escada ela parou e... Eu estava subindo? Ou estava descendo? Antônia, eu estava subindo ou estava descendo? Ai, tomara que eu nunca fique assim tão mal. Eu vou bater três vezes na madeira. Já vai, quem é? Aplausos 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 Aplausos